Fala aí, nação azul, Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Margem Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, porque hoje é dia de Cruzeiro Brasil de Pelotas e o Cabuloso vai enfrentar o Lanterna da competição pra tentar se afastar do Z4 da Série B. O duelo tá marcado pra esse domingo, às 11 horas da manhã, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte, Cruzeiro jogando em casa com a presença da sua torcida, precisando da vitória e a gente vai mostrar pra vocês também a classificação atual da Série B, porque o Cruzeiro, com o início da rodada, caiu uma posição aí, né? Ainda tem jogos pra terminar a rodada também, mas o Cruzeiro tá o primeiro time fora da zona de baixamento. Então, ele precisa muito de uma vitória contra o Brasil de Pelotas, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então agora, bora falar aí sobre o Cruzeiro é um criminoso, porque o Cruzeiro, ele não vence a quatro jogos, né? Vem aí de três empates e uma derrota, porque ele perdeu um domingo passado pro CSA, né? E ele recebe hoje, neste domingo, o Brasil de Pelotas, né? Às 11 horas da manhã aí, no Independência, pra tentar voltar ao caminho dos resultados positivos e também se afastar da zona de baixamento, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro. E, galera, o time SESA hoje é o 16º colocado, tá em 32 pontos, 5 pontos a mais que o Londrina, que é o primeiro time que abre o Z4 ali, e as chances de acesso a elixir do futebol brasileiro são muito remotas, são 0.01%, bem poucas, né? E o primeiro clube do G4, por exemplo, é o Goiás, hoje, que tem 48 pontos, e aí o quinto também tem 48 pontos, se eu não me engano, mas aí depois, poxa, os outros tem tudo ali, é 42. Até o próprio CSA, que é o 6º colocado, tá a 6 pontos de distância do G4, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar também, porque tá ficando muito distante, já era. Pô, o Cruzeiro ganhou 6 jogos ali na temporada inteira, e na Série B ele não vai ganhar 10, agora os 10 que faltam, né? É, infelizmente, né? E, assim, galera, é... O Goiás, ele tá a 16 pontos do Cruzeiro, pô, já tá a 16 pontos. O Cruzeiro vencer hoje, vai pra 13 de novo e fica nos 13, né? E, claro, se a gente for falar ainda, se você é o do cara que tá ainda sonhando com o Acesso, eu tô sonhando, sim, mas eu não acredito no Acesso, mas se você é o cara que ainda tá acreditando no Acesso, o Cruzeiro aí, ele não tem que focar só em tirar a vantagem, ele tem que focar em alcançar os 60 e tantos pontos, 63 pontos, ele consegue o Acesso, né, com muitas chances de acesso, mas o difícil é ele fazer esses 60 e tantos pontos, né? E, galera, pra bater a equipe de Pelotas, o Cruzeiro deverá ter um retorno importante no seu time dentro de campo, né, que é o recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, que é o atacante Wellington Nen, que voltou aos Sirenos nesta semana e ficará à disposição do técnico Wanderlei Luxemburgo. Ele deve entrar ali no decorrer do jogo, no decorrer da partida, ali no segundo tempo também, né? E aí, galera, quem possivelmente retornará aos 11 iniciais é o atacante Bruno José, né, que participou da boa parte ali do segundo tempo do empate com o Guarani por um lá em Campinas na última quarta-feira e deve começar jogando diante do Brasil de Pelotas. E o lateral esquerdo, Matheus Pereira e o volante Adriano estão de volta também, né, junto com o atacante Rafael Sobbs, já que os três estavam suspensos, não jogaram o último jogo, o Matheus Pereira levou o terceiro amarelo, o Adriano e o Sobbs foram expulsos contra o CSA no domingo passado, né? E, assim, o Matheus Pereira e o Adriano devem ser titulares, Rafael Sobbs também briga por uma vaga no ataque, já que não temos o Marcelo Moreno, só que deve ficar mais ou menos nessa forma aí mesmo, viu, Rafael Sobbs no banco, viu, galera? E, assim, por outro lado, né, o Cruzeiro não terá o atacante Marcelo Moreno, que é aí um dos principais atletas da equipe, o Boliviano, que é artilheiro do elenco hoje, né, deixou o Belo Horizonte na última quinta-feira para se apresentar ao técnico César Farias para os jogos da seleção boliviana, para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? E ele é titular da grande maioria dos jogos comandados pelo Wanderlei do Xemburgo no Cruzeiro e tem também aí o outro jogador que também não vai para o jogo de hoje, que é o Romulo, né, que é outro aí que vai desfalcar o Cruzeiro em função de problemas físicos, né? Ele ficou fora da lista de relacionados para o duelo, foi poupado, inicialmente é poupado, né? Mas, claro, ele pode também estar machucado e a gente espera que não, né? Então, assim, galera, pô, o Cruzeiro está cheio de desfalque, mas está cheio de volta também. Bora falar aí sobre a escalação, a classificação, perdão, né, da Série B, porque a situação está bem delicada, o Cruzeiro está aqui embaixo, ele é o primeiro time fora do Z4 e ele está a 5 pontos do 17º, que é o Londrina, está com 27 pontos, né? Aí o que a gente pode fazer aqui? O Cruzeiro está a 5 pontos do Z4. Se ele perder para o Brasil de Pelotas, que não vence há muitos jogos, se não me engano, é 15 jogos sem vencer aí o do Brasil de Pelotas, ele venceu 2 jogos na Série B inteira, né? Que é 4 jogos a menos que o Cruzeiro venceu aí na Série B inteira também, né? Então, assim, o Brasil de Pelotas, ele está lá embaixo, né? E se ele venceu o Cruzeiro e o Londrina venceu o seu jogo, a distância do Cruzeiro para o Londrina vai para 2 pontos. E se o Cruzeiro venceu o seu jogo, sem importar com o Londrina, com ninguém, ele vai para 35 pontos, ele vai para a 12ª colocação, ultrapassa toda essa galerinha aqui, abre uma gordura a mais contra o Londrina, que a gente vai ter que secar aí contra o Sampaio Corrêa, né? Eu queria o empate, porque o Sampaio Corrêa também está ali perto, né? Com 37, né? Então, é importante aí não vencerem esse jogo, né? Aí o Cruzeiro passar essa galera, né? Ganhar umas posições ali é muito importante para os próximos jogos, né? Então, assim, poxa, a gente está em uma situação bem delicada, bem triste, o Cruzeiro precisa pontuar, precisa da vitória, porque senão ele vai se afundar muito nessa Série B. E como eu estava falando para vocês aqui do G4, né? Muita gente aqui, ó, 49, 48, 48 e 48 pontos até o 5º colocado. Aí depois aqui o CSA já está com 42, que é 6 pontos atrás, então, pô, já está ficando mais distante, né? E a briga do G4 vai ficando menos para esses 5 times aqui. Série B, Goiás, Botafogo, Havaí e Curitiba. Havaí está bem, venceu o Botafogo, o Botafogo perdeu o Havaí, mas também está beleza. O Goiás, ele vende 3 derrotas seguidas, venceu o seu jogo aí, né? Dessa rodada, né? Então, mano, muito bacana, o Goiás venceu... Venceu o quê, o Goiás? Pô, o Goiás venceu... Venceu o Vitória por 3 a 0, então não foi ruim para nós, não, porque o Cruzeiro ainda está aqui, ó. O Vitória está aqui, né? O Vitória, infelizmente, está fazendo um campeonato bem zoado, né? E está aí correndo muito risco de abaixamento, pelo que parece, vai cair sim, hein, infelizmente. Então, assim, galera, nossa situação não está bacana. O Cruzeiro precisa fazer um bom jogo hoje contra o Brasil de Plotas, né? Então, quem for no estádio, vamos apoiar, vamos torcer pelo time aí, né? E, claro, vamos cobrar diretoria também, que é muito importante, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau!